Música Estamos de volta com o AgroRecord, muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência e confiança já já hein, lá no quarto bloco, lá no finalzinho, tem, é o parque de diversões como eu costumo dizer né, tem a receita da fazenda, hoje você vai curtir, vai aprender a preparar o hambúrguer de porco, tem também o quadro musical com a dupla Vicente e Matheus, mas antes a gente mostra sempre esse conteúdo bacana, complexo, riquíssimo né, com o qual você já está acostumado. Agora, por exemplo, você vai conferir as cotações dos produtos agropecuários, caneta e papel na mão, anota aí. Música O preço da arroba do boi gordo caiu 6,20% no mês, ela está sendo comercializada a R$ 189,25. A carne de porco subiu, o produtor recebe R$ 5,90 por quilo comercializado, a alta é de 4,24% no acumulado do mês. O preço do arroz teve uma leve alta de 0,73% no mês. A saca de 50 quilos do arroz em casca é comercializada a R$ 49,89. O café arábica tipo 6, bebida dura, segue firme com a alta de quase 9% no mês do valor comercializado. A saca de 60 quilos é vendida a R$ 569,41. O robusta também seguiu a tendência e teve alta de 4,08% no mês. O valor da saca de 60 quilos é de R$ 325,69. Para ter uma vida plena, saudável, feliz, a gente precisa dar uma atenção especial com a carteirinha de vacinação de todos os membros da nossa família. Para a gente poder se prevenir contra as doenças virais, como o sarampo, por exemplo. Trata-se de uma doença altamente contagiosa, ainda está presente em vários lugares e a maneira mais eficaz de prevenção é por meio da vacina. Atenção para os sintomas. Febre, manchas vermelhas pelo corpo, sempre acompanhadas de tosse, coriza e conjuntivite. Só para você ter uma ideia. 90% das pessoas com imunidade abalada ou de repente sem nenhuma imunidade vão contrair essa doença no momento em que compartilharem ou dividirem espaços com pessoas infectadas por causa do contato com gotículas que vem do nariz, da boca ou da garganta no momento em que a pessoa infectada tosse, espirra ou apenas respira. A situação é bastante grave. Portanto, atenção, hein? Pessoas com idades entre 1 e 49 anos, mesmo as que já tiveram a doença, precisam se vacinar. Portanto, previna-se. Grupo São Francisco, Planos de Vida. Olha, atenção, hein? Pensa num trabalho bacana. Uma comunidade que já produz café resolveu dar um up, dar um salto. Agora, eles decidiram melhorar essa produção, produzir o café sustentável com um objetivo muito interessante. Conseguir não só a certificação internacional necessária para as exportações. Está dando resultado, hein? Vamos ver. O café está na família do Guido há três gerações. Começou com o avô dele na década de 1930. E de lá para cá, a família se especializou na produção do grão. É, meus avós chegaram da Itália para trabalhar na lavoura e daí eles foram ficando, conseguiu comprar um pedaço de terra, passou para o meu avô, para o meu pai e a gente está até hoje, meus filhos hoje também já estão na cafeicultura. Assim como é na família do Guido, a produção de café é a principal atividade de mais de 300 famílias de pequenos produtores da comunidade de Martins, que fica a cerca de 15 quilômetros de Varginha. Por um tempo, cada família produzia e comercializava por conta própria. Mas de 2005 para cá, os produtores se uniram em associação, que mais tarde se tornou a cooperativa de pequenos produtores de café especial dos Martins. Em 2005 a gente resolveu, junto com um grupo da comunidade, a criar uma associação para a gente unir esses produtores, para a gente conseguir melhores preços para o nosso café, melhores qualidades e mais informação sobre a cafeicultura. A Cooper Café reúne cerca de 80 pequenos produtores de café. A cooperativa nasceu para unir e fortalecer as famílias produtoras da região, para que juntas pudessem buscar conhecimento para ser aplicado nas lavouras. E dessa união vieram muitas vantagens. Em 2008 a gente conseguiu um certificado Fair Trade, onde as coisas vêm melhorando, a gente agregou bastante valor aos nossos cafés. Em 2014 transformamos em cooperativa e estamos até hoje com a Cooper Café, trabalhando e trazendo muitas vantagens para os nossos produtores. Organizados em cooperativa, os produtores conseguiram certificação para integrar ao Fair Trade, um selo internacional que contribui para o comércio justo e solidário. Essa alternativa, a comercialização convencional, nasceu na Holanda e se espalhou por mais de 120 países. O produtor explica que o sistema garante preços mais justos para quem vive do campo. O Fair Trade vem ajudar muito, porque ele é uma certificação para a agricultura familiar, onde o pequeno produtor se insere dentro de um protocolo para essas produções de café e consegue um valor agregado no seu produto. Leandro, filho de Guido, também é cafeicultor. Ele tem cerca de 15 hectares plantados e conta com a certificação do Fair Trade. O produtor explica sobre as vantagens financeiras de comercializar em grupo, especialmente para produtores que exportam, como é o caso dele e do pai. Para nós, a maior das vantagens de integrar ao Fair Trade seria o preço do produto final, que em relação ao produto hoje no mercado normal dá uma diferença de R$ 80 por saca. Para fazer parte do Fair Trade, o cafeicultor precisa seguir algumas exigências. Isso porque a certificação garante aos consumidores que a produção do café que carrega o selo respeita normas sociais, econômicas e ambientais. Primeiro, é uma certificação que não certifica produtor individual, só grupos. Então você tem que ter uma associação ou cooperativa. E aí você vai buscar esse certificado, aonde que eles vão passar um protocolo, tudo para você seguir, que são normas internacionais de sustentabilidade para você aplicar nas suas lavouras. A cooperativa de Martins foi a terceira no país a integrar o sistema, que chegou ao Brasil em 2015. Segundo o SEBRAE, a organização já chega a 40 cooperativas certificadas, onde trabalham cerca de 30 mil lavradores. Em Varginha, muitos produtores estão mudando a forma de produzir o café para conseguir a certificação. A comunidade toda ganha. A gente vê uma evolução de, antes de ser Fair Trade, para hoje tem ajuda na escola, tem o posto de saúde aqui também, que eles ajudam muito, tem a relação do lixo também nas estradas rurais, que também melhorou muito para as propriedades. Então são várias coisas que nos ajudam muito, fazer parte da cooperativa e do sistema Fair Trade. No próximo bloco, você vai ver o estímulo do poder público à produção de silagem no lugar onde a pecuária é a base econômica da cidade. E ainda, você vai ver também que a produção de melancia está caminhando a plenos pulmões, hein? Aliás, em plena expansão. Voltamos já em um instante só. Tchau, tchau. Tchau.